Primeiro precisamos montar Carregador de madeira Continue assim Agora nós precisamos preencher Carregador de madeira Pressione a bomba Continue Agora nós podemos remover a madeira da trama Agora nós precisamos lavar Carregador de madeira Carregador de madeira Carregador de madeira Martelo hidráulico Feito Primeiro nós temos que preencher Martelo hidráulico Bomba Você está indo muito bem Vamos quebrar as pedras maiores Vamos lavar Nós temos que montar Excavador Fantástico Preencher Escavador Bomba Continue Nós precisamos preparar tudo para a máquina de escavar Nós precisamos preparar tudo para a máquina de escavar Carregador de madeira Carregador de madeira Não pare Nós temos que montar Escavadeira Preencher Preencher Escavadeira Escavadeira Pressione a bomba Continue Vamos cavar Um buraco Agora nós precisamos lavar Excavadeira Não pare! Primeiro precisamos montar Saltador Fantástico! Primeiro nós temos que preencher Saltador Pressione a momba Continue! Vamos fazer um cobertor de areia Nós precisamos lavar Calcador Você conseguiu! Vamos fazer um cobertor de areia Nós temos que montar Calcadeira Você está indo muito bem Agora nós precisamos preencher Calcadeira Bomba É só isso! Vamos firmar a areia Nós precisamos lavar Calcadeira Calcadeira Não pare! Nós temos que montar Broca Você está indo muito bem Primeiro, nós temos que preencher Broca Pressione a bomba Você conseguiu! Vamos criar furos para pilhas Por isso, vamos lá! Vamos lavar Broca É só isso Vamos montar Bate e estaca Yuppie Agora nós precisamos preencher Bate e estaca Pressione a mamba Não pare Vamos dirigir as pilhas para a fundação Bate e estaca Vamos lavar Bate e estaca Bate e estaca Vamos montar Caminhão Dropside Você está indo muito bem Primeiro nós temos que preencher Caminhão Dropside Bomba Feito Vamos nos preparar para o derramamento do concreto Agora nós precisamos lavar Caminhão Dropside Caminhão Dropside Você está indo muito bem Primeiro precisamos montar Misturador de cimento E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí